Tem aumentado o número de motos roubadas em Picos. Todo cuidado é pouco para manter seu transporte em mãos. O último roubo aqui na cidade foi registrado no Clube Campestre, quando acontecia uma festa com paredões. Houve um furto de moto ali perto do Clube Campestre, onde uma senhora conhecida como José Lande da Silva Souza Barros, Borges, onde deixou seu veículo lá. E ao retornar, o veículo não se encontrava mais lá. Se tratava de uma moto CG Titã, 150 preta, placa NH3230 de Picos. Então, foi deslocado as viaturas até o local, mas não foi encontrado esse motocicleta. Houve também um furto de moto em frente ao estádio Alvide Nunes de Barros, no centro da cidade. Houve também um furto de moto ali perto do Clube Campestre.